E assalto no velícuro. E assalto no velícuro. E assalto no velícuro. Por que? Estou apropriado. Por que esta morindo? A pelo menos vamos atrás. mas e ah e e E aí Não, não, não Não, não Sim, mas sobretudo porque são as visitas que não estão tendo a poder ocupar de um bom para mim Se inscreva no canal. 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 E aí? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí? 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 é isso aí também não pode ajudar Se eu não vai mudar a sua vida então eu vou fazer esse campo de Cristo que tem o morro ali e está falando que não vai ter para o outro se eu não vai pegar a sua vida e a sua vida E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Sim, sim. E aí É 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 Á É É É É É É o 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